Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou Zilene Gonçalves, sejam todos bem-vindos ao canal! Bora reciclar! Hoje eu vou mostrar para vocês como reutilizar garrafas descartáveis para fazer lindos vasinhos para plantar suculentas. Este vasinho, além de lindo, o que mais me atrai nele é a praticidade. É tão fácil que dá para fazer vários de uma só vez. E aí, gostaram da ideia? Então por favor já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se e ative também o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Para fazer o vasinho, vou usar uma garrafa de água sanitária dessas de 2 litros. Corto a garrafa abaixo da metade, aqueci um espeto no fogo e já fiz o furo de drenagem. Cortei duas tiras de tela de antena parabólica e agora vou envolver a borda do vasinho com elas. Essas tiras de tela sobraram de um trabalho e estou reaproveitando, mas se você não tiver as telas disponível, poderá fazer o vasinho sem elas. Fiz uma nata de cimento, encharquei, tiras de tecido e agora vou envolvendo o vasinho com essas tiras. Faço uma massa usando apenas cimento e areia, coloco o vasinho de boca para baixo e acrescento um pouco dessa massa apenas de um lado, que é para dar volume. Agora que o vasinho já secou, olha que legal! Tem o espaço onde eu vou decorar com uma mulher com regador, um cachorrinho e quero fazer o vaso bem decorado com pedras. Umedeço a peça e cubro com uma camada de massa. Já vou fazendo a rampa, depois vou fazer umas pedras com cimento e fazer os degraus da escada, onde a mulher vai subir com seu cachorro. Para fazer as pedras do degrau da escada, vou fazendo bolinhas de massa, achatando na palma da mão e vou colando. Começo por baixo, vou colando uma sobre a outra até chegar no alto da escada. Vou fazendo bolinhas de massa, achatando na palma da mão e ir colando por todo o vaso para fazer as pedrinhas. Para fazer a mulher, vou usar uma bisnaga dessas que vem com tinta. Para fazer as pernas, vou usar arame grosso. Cortei dois pedaços de arame de aproximadamente 10 centímetros. Faço furos na bisnaga, na posição dos braços e das pernas. Fico um pedaço de arame na posição e já vou dobrando as pernas e os braços na posição que eu quero que fique. Tenho aqui estes barbantes de algodão que se usam para amarrar saco em supermercados. Vou usar para dar volume às pernas e aos braços. Encharco estes barbantes na nata de cimento e vou enrolando nos arames dos braços e das pernas. E depois vou envolver também o corpo e a cabeça da mulher com estes barbantes que é para dar volume e facilitar para que a massa grude. Deixo a peça secar e já cubro com uma camada de massa. Já vou modelando o formato da roupa, o formato da cabeça. Posiciono ela perto da boca do vaso e já vou chumbando com massa. Coloco também umas pedrinhas para que fique bem natural. Deixo a peça secar à sombra. Para fazer o regador, dobro um pedacinho de tela quadrada, encaixo um pedacinho de arame que é para ser a alça do regador e dobro um pedacinho de tela que é para ser o bico do regador. Cubro esta armação com uma camada de massa, espero secar um pouco. Depois já vou modelando no formato do regador, faço os furinhos e deixo a peça secar. Modelo o formato do rosto da mulher, já vou modelando o formato do nariz, o cabelo. Para fazer o cabelo, faço uma cobrinha de massa, achato na palma da mão e colo até cobrir a cabeça. Depois vou riscando com o palitinho. Fiz a mulher gordinha para acabar com o estereótipo que mulher tem que ser magra. Há cinco anos atrás, quando comecei o canal, eu era bem magrinha. Agora estou com 67 quilos, mas continuo linda. O importante é se amar. Para fixar o regador na mão da mulher, amarro a alça do regador com arame, encaixo na mão da mulher e amarro bem firme com alicate. Coloco um pouco de massa e já vou riscando no formato dos dedos. Sobrou um pouquinho de massa, então resolvi modelar o formato do cachorrinho. Passei o impermeabilizante em toda a peça, deixei secar e dei duas demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Pinto o cabelo da mulher de preto. Para pintar a pele, misturei um pouco de marrom, laranja e uma gotinha de vermelho. Fiz esse tom de pele bem bonito. E para pintar a blusa, estou usando a cor amarelo, o blazer, estou usando azul marinho e a saia, estou usando amarelo ocre. Achei que a roupa combina bem com o tom de pele dela. Estou pintando o cachorrinho cor castanho. Vou pintar o vaso de cinza escuro, quase preto. Umedeço o tecido e vou dando batidinhas de leve, retirando o excesso de tinta das pedras. E vou deixar escuro nos vãos entre as pedras. E vou tirando todo o excesso de cima das pedras. Assim dá uma iluminada e a peça fica bem natural. Pinto o regador de vermelho e o sapato dela pinto de preto. Eu não gostei do cachorro castanho. Acho que misturou muito com a cor da roupa dela. Então, peguei um pincel duro. Usando tinta branca, retirei todo o excesso de tinta. E fui riscando os detalhes dos pelinhos. Agora sim, olha que lindeza. Finalizei com o verniz e já plantei a minha plantinha. Olha que lindeza. Diga aí nos comentários o que você achou desse trabalho. Eu sou suspeita. Amo artesanato. E este, além de fácil, não gastei quase nada. Estou muito feliz. O nosso canal cresce a cada dia. E eu quero agradecer a Deus e a vocês, meus seguidores queridos, por tornar este sonho possível. Amo muito vocês. E aí Obrigado.